O Lolo Multiverso está uma bagunça e a TV quer que a gente conserte ele. Juntos. O que você quer agora, White? Quero armas. Muitas armas. E vai ser uma série de variantes. Eu preferia que você não tivesse me arrastado com essa má notícia. Você é meu melhor amigo, preciso de você. Essa babuceira que não tivesse, não existe de verdade, seu idiota mesmo. Solta o som. 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 Stars break the mold